A minha gera é legalized, é tipo rasta A tua gera é wannabe, eu digo rasta Pega neutro, traz a tropa da fumaça E oi as people, deixa brilho quando passa Legalize, recognize, smoke and ganja Dancing groovy, tudo a beat, tudo a beat, yeah Smoke and ganja, tudo a beat, yeah Hoje eu tô com a gera, Gisele Flick e só quero é curtir Sentir o boba vai com o high, que vai se não te quer juntar a minha A vida é minha, eu queimo a minha Descente e tenta, concentra boy, tu tens de entrar na linha Eu só quero um pouco ler e espero, contar sempre com quem eu quero Com minha gera e eu sou sincero, e não com people que valem zero Que fala, fala, gala e entala, que só se junta a nós pra ficar com a tala E mal vou vir as coisas que querem fechar a mala, minha fama, a vossa boca cala Let me take you to another place Fly away, smoke it, let me see a blaze Don't you worry, overnight is legalized Smoke it, smoke it, smoke it till you still realize Red eyes, red eyes, red eyes Smoke it, smoke it, smoke it, smoke it, smoke it Minha gera e legalize é tipo Rasta A tua gera wanna be your gigo Rasta Quem é granêutro traz a tropa da fumaça E uma people deixa brilho quando passa Legalize, legalize, smoke it, yeah Nesse groove it, to the beat, to the beat, yeah Smoke it, yeah, to the beat, yeah, yeah Minha gera e legalize é tipo Rasta A tua gera wanna be your gigo Rasta O organêutro traz a tropa da fumaça E uma people deixa brilho quando passa Legalize, legalize, recognize, smoking ganja Nesse groove it, to the beat, to the beat, yeah Smoking ganja, to the beat, yeah, yeah, yeah Smoking ganja in this party Everyday, he's like a rock safari Let me see, we are the young manê Better run, I'll save you up on any, yeah A tua gera não se safa Ficou a toa com os pombos que a gente bafa, yeah A minha gera é que tá bafa, é muito fuma Eu ainda abro uma garrafa, yeah Legalize, recognize, smoking ganja That thing growing to the beat, to the beat, yeah Smoking ganja, to the beat, yeah, yeah Minha gera e legalize é tipo Rasta A tua gera wanna be your gigo Rasta O organêutro traz a tropa da fumaça E uma people deixa brilho quando passa, yeah Legalize, recognize, smoking ganja That thing growing to the beat, to the beat, yeah Smoking ganja, to the beat, yeah, yeah, yeah Yeah, Brock bless you, haha, yeah, 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 yeah Hoa